Quem é Roberto Kongo na vida real? Gurizada Roberto é um ex-jogador de futebol brasileiro. Ele jogou no Tricas e Seleção Brasileira, mas parou de jogar futebol por causa de um problema na vista, inspirado no meio-campista Sócrates, que terminou sua carreira mais cedo por problemas nos olhos. E aí, sabia dessa? Me segue para mais curiosidades.